E aí galerinha, hoje a gente vai estar fazendo uma linda peça aqui, o enfeite para Natal É uma peça bem grande, no torninho feito com máquina de lavar Vamos ver se o torninho vai aguentar o tranco, hein? Bora para o vídeo! Tentativa número 1 O que foi? Rapaz! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.